Desenvolver para executar. É para isso que este grupo de jovens se reuniu durante a Feira do Empreendedorismo do Sebrae em Parnaíba para a Corrida das Startups. A Corrida Startup é uma oportunidade para quem está vindo à feira de poder desenvolver as suas ideias, tirar a ideia do papel e transformar em realidade. Tentar trazer para o mundo real, fomentar um negócio que possa ser útil tanto para a sociedade como para as pessoas que estão desenvolvendo a ideia. Segundo o coordenador do espaço, cada equipe é composta por três pessoas que já levaram para o evento uma ideia. E para aprimorar esta inovação, especialistas participam da feira promovendo palestras. O profissional da startup normalmente tem um conteúdo técnico muito apurado, mas ainda falta gestão para ele. Então, ele vai trabalhar aqui a área da gestão fortemente e receber muita mentoria para aprimorar esse negócio e tornar ele real e viável. Ao todo, são 16 equipes desenvolvendo atividades diárias. Ao final da corrida, o melhor projeto será premiado com uma viagem com tudo pago para São Paulo, onde acontece o maior evento de internet do Brasil. Tecnologia da informação não requer tantos recursos, mas se uma ideia daqui necessitar de um investimento maior, é só passar aqui no estande do Senai e se inscrever no edital para financiamento de projetos. Esse edital engloba as startups, com até 150 mil reais, projetos para startup, e até 10 meses para ser desenvolvida essa ideia. No caso, para empresas industriais, nós temos até 400 mil reais, com prazo de até 20 meses para ser desenvolvida a ideia do empresário. Além dos setores da tecnologia e agronegócio, e este que oferece auxílio com consultores, a feira também possui um espaço de chamar a atenção de qualquer um. O layout city é uma atração à parte na arena da indústria. Neste espaço, é apresentado um modelo de cidade baseada nos conceitos de mobilidade urbana e sustentabilidade. Esse trabalho que é feito através do Lego, veio até o SEBRAE, para que a gente pudesse trazer a noção dessa integração, onde existe o agronegócio, existe a indústria, existe o meio urbano de circulação da população, de uma forma integrada e pensando claramente na sustentabilidade. A feira do empreendedorismo é uma realização do SEBRAE no Piauí.